Quanto é 2 ao quadrado sobre 3? A maioria dos alunos dizem que é 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. A maioria dos alunos fala que é 4 nonos. Mas isso está errado. Por que que está errado? Gente, presta atenção no que que está acontecendo aqui. Ó, atenção, diga para mim aqui qual é a minha base. A minha base é 2 terços, que você escreve duas vezes. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Seu ou não? Concorda ou não? Só que presta atenção nisso aqui. Diga para mim qual é a minha base. Não é 2 terços. É só 2. Esse quadrado, ele é apenas do 2. Ele não é quadrado do 3. Porque para que a minha base seja o 2 e o 3, o que que eu deveria fazer? Colocar parênteses. Gente, você acha que parênteses servem para quê? Para enfeitar? Não, é para sinalizar. Então, como aqui não tem parênteses, a base é 2. Esse 3 aqui repete. Então aqui, porque ali você falou mesmo, 4 sobre 3. Parabéns para você, salada querida. Vocês entenderam isso? Da mesma forma, já vou fazer logo aqui, olha. Aqui é 2 ao quadrado? Não. Aqui é apenas 2. Aqui sim é 3 ao quadrado, que dá 9. Entenderam isso? Não vão errar isso aqui mais não, né? Foi legal ou não foi? Então vamos para a próxima. Então, vamos lá.